A justiça russa negou o pedido para que o jornalista americano do The Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, preso por espionagem, respondesse às acusações em liberdade. Se for condenado, o jornalista poderá pegar 20 anos de prisão. Na audiência, o jornalista ficou numa cabine de vidro e não prestou o depoimento. A conversa foi entre a defesa e o juiz. Ivan Gershkovich nega as acusações de espionagem e o Wall Street Journal alega que o seu correspondente, em Moscou, estava fazendo uma reportagem no local. O jornalista foi preso no dia 30 de março, em Ekaterimburgo, sob a suspeita de estar espionando e interceptando informações secretas de uma instalação militar. A acusação alega que monitorava Ivan há um ano e seis meses, até que, segundo os investigadores, ele foi pego em flagrante. Na ocasião, a justiça determinou prisão de até dois meses, até o julgamento. Na porta do tribunal, a embaixadora americana na Rússia, Lini Trace, pôde ver o jornalista na prisão pela primeira vez desde que ele foi detido. Lini disse que Ivan é inocente e que as acusações não têm fundamento. O repórter está bem de saúde. E os Estados Unidos vão continuar dando todo o suporte necessário para que ele seja solto.